Chegaram ao Reino Unido com uma missão, convencer a oposição síria a sentar-se à mesa das negociações com Bashar al-Assad em Genebra. Representantes de 11 países que integram o núcleo central do chamado Grupo dos Amigos da Síria estão hoje reunidos em Londres. Dividida, a oposição está representada pelo presidente da Coligação Nacional Síria. Ahmad Jarba impõe, no entanto, uma condição para participar na Conferência de Paz que al-Assad abandone o poder. Uma posição que garante é para manter, já que em causa está a credibilidade da oposição ao regime de Damasco. São muitos os obstáculos a uma solução política para uma guerra que já provocou mais de 100 mil mortos e milhares de desalojados. O Grupo dos Amigos da Síria diz que é preciso definir o processo de transição no país, uma tarefa que al-Assad promete dificultar. O chefe de Estado, o Sírio, insiste que o atual mandato é para levar até ao fim e admite mesmo candidatar-se às presidenciais em 2014.